Pra mim. Johnny, eu entendo tudo o que você passou, porque eu passei pela mesma coisa. É inacreditável, Chubildo, é inacreditável. Aquilo foi um episódio muito triste pra Skellig. Eu lembro de todos os detalhes, aqueles portais abrindo, aqueles cavaleiros saindo, aquelas criaturas feitas de gelo. Eu nunca entendi o que é aquilo. Eu me pergunto todos os dias de onde aquilo veio e por que nunca mais apareceram. Eu queria poder enfrentá-los, matá-los, mas eles nunca mais apareceram. Essa é a minha missão, Johnny. Eu me pergunto todos os dias o porquê isso aconteceu comigo. Eu não fiz nada pra ninguém. Eu era um cara pacato. Sempre gostei de brigas e tudo mais, mas eu nunca fui bagunceiro como eu sou hoje. Mas como eu não tenho muito motivo pra viver, depois que eu perdi minha esposa, minha filha, depois que tudo foi tirado de mim, pra mim, a bagunça reina. Então eu tô um pouco me fudendo se eu morrer agora ou depois. Eu não tenho sentido mesmo. Ele cata assim, enche a caneca de vocês dois, Chubildo, com mais cachaça. Então vamos brindar esse momento, Chubildo. Vamos embora. Você brinda com ele, ele começa a tomar mais um gol. Olha aqui, ó. Aí ele toma aquela golada e continua falando, cara. Ele fala, então...